Nós há, através da rede de prensa, aqui, que até este lado, nós pôndo, é que nós somos mais contentos da situação de drogadecção na Aruba. Nós só compreendemos que a prensa, a ordem, com o trabalhador, entre outros, FMAA, e também o trabalhador de Centro Colorado e outro departamento, nós temos uma reunião com o ministro, e nós só compreendemos que o ministro muda a fecha de reunião, a reunião, agora, com outro dia, mas nós queremos ter conhecimento de todos os trabalhadores que nós estamos para junto com nós, sobre nós queremos que nós também merecesse melhor. O que está acontecendo no ramo de adicção? Então, tem um problema de continuação com a estrutura e também o sistema e manejo de drogadecção não está ganhando. Nós podemos compreender que a compreendência anterior acaba, uma quantidade de gente que vai mandar casa, se tem que ficar, que o ministro aqui, praticamente, está operando, somente o traidor na coqueda, que está muito mínimo para a quantidade de clientes que vai atender, mas nós também estamos vendo que, de continuação aqui, o câmbio e o manejo com o ministro da Bini para a direita e melhorar isso aqui ainda não está em place. Isso significa que o gabinete aqui, o ministro de Berco, para atender a carteira aqui, tem que pôr muito mais atenção, mas também é muito mais inteligente para atender as problemáticas aqui, e o traidor na principal lugar que está tratando de adicção na Aruba. Nós queremos que o grupo aqui de cidadãos mereçam um cuidado digno, mereçam para não ter oportunidade para recuperar, e também mereçam o melhor tratamento possível. E para nós, para chegarmos no seu lugar, eu falei para o ministro percurar o material necessário, para percurar a infraestrutura necessária, para percurar o traidor na coqueta falta, para equipar o departamento aqui, para percurar para todos os outros detalhes, que temos que ter. Para o departamento aqui funcionar optimal, para ensinar a nós para atender com o problema aqui. Nós compreendemos que o TECOAWE não tem uma vista clara para um departamento para atender com o jovem, com o problema de adicção, e também para atender com a gente de mulher com a adicção. Nós mesmos do parlamento, assim, com o comerciante, que está pensando para plantar uma fundação para atender com a gente de mulher, não tem uma fundação que vai conectar junto com o Team Challenge Oklahoma, da Roma, da América, e não te interessar para poder proveer para a Aruba um sistema para a gente de mulher na Aruba para rehabilitar. Pero para parte de gente, muito jovem, que nós sabemos hoje em dia, que tem dificuldade, que é problema aqui de adicção, não tem um meta fixado ainda, e isso aí, te perguntam com nós, também já se por escrito, e mandam para ministro, para nós, para que tenha um contexto, realmente, o que é manejo que vai estar indo, o que vai estar, o que vai estar, o que vai estar, o que vai ter três, dentro do departamento, para sobre a nossa síntese, hora e tempo, está passando nos vai, e nós que miramos, problemas aqui, eu atendi, mais pronto possível, e mais inteligente possível. e mais inteligente possível.